Você acordou! Eu tô tentando estancar o sangramento. Aguenta firme, tá? Eu vou procurar os outros dois e a sua perna. Oi! Senchi! Achei você! Você também? Pergunta idiota, né? Preciso praticar mais a minha magia de abjuração. O fato de eu ainda não ter explodido quer dizer que você se saiu bem. Clã, depois de derrotar o dragão, a Marcy Lee foi procurar o grupo para curá-los. Só que magia de cura não é a especialidade dela e isso resulta em uma das cenas mais engraçadas do anime. Se você curar uma lesão grave em pouco tempo, vai sentir as dores da cura. Você quer dizer que ele tá curado. Você é o próximo, Senchi. Eu mesmo dou um jeito. Quantos meses você acha que iria demorar? Eu tenho muita confiança na velocidade do meu feitiço. Mas essa não é a fonte da dor. A cara de medo do Senchi é a melhor. Chega a dar dó. E a Marcy Lee igual uma psicopata querendo curar eles. Bem que ela disse que dá pra usar magia de cura para a tortura. Laios! Vai, levanta a perna pra mim. Brito Leiton, Luna e Acton, Asban e Eston Bellas. Oba, deu certo! Ai, minha perna tá coxando. São só as dores da cura. Você se saiu muito bem, Laios. Você derrotou o dragão vermelho. Eu senti muito medo. Nossas expectativas eram um pouco ingênuas, né? Toma, Laios. Escuta que eu ainda não te perdoei em relação a esse assunto, viu? Vamos ter uma conversinha mais tarde sobre isso. Tá.